O ministro do Supremo, Flávio Dino, suspendeu a execução das chamadas emendas impositivas ao orçamento. O pagamento ficará suspenso até que o Congresso crie medidas para garantir a transparência do uso dos recursos. A decisão do ministro foi motivada por uma ação protocolada na Corte pelo PSOL. O partido alegou que o modelo de emendas impositivas torna impossível o controle preventivo dos gastos. Flávio Dino suspendeu as emendas até que o Congresso crie regras de transparência e fiscalização do uso do dinheiro. Por meio dessas emendas, recursos públicos são transferidos por parlamentares diretamente para estados ou municípios, sem a necessidade de apresentação de projeto, convênio ou justificativa. Na prática, não há como saber qual função o dinheiro terá no seu destino. A Câmara dos Deputados reagiu rapidamente à decisão do ministro. O presidente da Casa, Arthur Lira, adiou a votação de destaques da regulamentação da reforma tributária, uma das pautas prioritárias do governo.